Bem gente, estamos aqui hoje para mais uma receita, vamos fazer o famoso bife de churis argentino, vamos ver se é melhor que uma picanha, porque é caro para burro, vamos ver se vale a pena, estamos aqui tentando acender a churrasqueira, eu sei que um monte de gente vai falar mil maneiras de acender a churrasqueira, mas a melhor maneira de acender a churrasqueira é com um acendedor, esse acendedor profissional, você joga lá e ele acende, eu comprei um álcool ali, mas álcool vagabundo, não está acendendo direito, mas vamos lá, pessoal, um machete, um machetezinho, um machetezinho legal, é colocar alecrim ou uma erva fresca ou casca de cebola, uma coisa assim no carvão, vai queimar e vai passar esse cheirinho, o alecrim eu adoro, vai passar um cheirinho legal para a carne, vou colocar uns galhos, alecrim fresca, não vai pegar aquele desidratado horroroso que você compra no mercado não, tá, dois raminhos, dois raminhos, então tá ótimo, já vai dar um cheiro legal, vocês vão ver, quer dizer, vocês não vão ver, mas eles vão, falou, agora vou fazer o bife de churis, o bife de churis nada mais é com contrafilé, tá, só que é um gado especial, ele tem menos nervo, ele é batido mais novo, então fica bem mais gostoso o contrafilé, naquele contrafilé que a gente compra no mercado que a nossa mãe faz bife com ele, então eu vou cortar agora, tá, e vou fazer do jeito que os argentinos fazem, eles só colocam sal depois do bife de churis pronto, então é você cortar numa altura legal e colocar na grelha com fogo bem quente, é só isso que você tem que fazer, então vamos lá, vamos começando. Que Miranda! Qual a diferença de fazer um bife de churis numa churrasqueira com carvão e numa churrasqueira elétrica? Bem, a diferença que você falou, o carvão, o carvão ele passa cheiro pra carne, ele passa aquela fumaça que tempera a carne, então a diferença é essa. Então eu tô comendo uma carne esfumaçada, isso dá mais sabor? Dá mais sabor, dá mais sabor, a fumaça dá um sabor muito bom pra carne e a temperatura também do carvão é mais alta que da sua churrasqueira elétrica. Chefe Kiko. Vai queimar. Por que ele é chamado de chouriço? É porque ele é argentino? Não sei se é porque ele é argentino não, mas por que você chama Ricardo? Contrafilé é uma das melhores partes do boi, em todo o mundo, em qualquer lugar, em qualquer boi, contrafilé é uma das melhores partes, eles preferem contrafilé, a gente prefere picanha. Porque quando fala chouriço dá um glamour, dá um upgrade assim, quando você fala que tá levando uma peça de chouriço pra casa de alguém. Você acha? Eu acho que chouriço é aquela, aqui no Brasil, chouriço é aquela linguiça de sangue, eu acho ao contrário. Quando a primeira vez que eu ouvi bife de chouriço eu achei que era um bife de sangue. Bem galera, como na Argentina o sal, ele só é colocado depois da carne. Por que? Porque você colocando o sal só depois, a carne tende a reter mais o líquido lá dentro, o suco da carne, que é o que dá o gosto dela. Então eu escolhi um sal marinho, tá? Um sal um pouco mais caro, tipo 10 vezes mais caro que o normal. Mas ele é muito mais saboroso, já que eu vou salgar só depois. Ele é muito mais saboroso, então é igual um moinho de pimenta. O sal ele é grosso, ele é colhido da evaporação das águas, da água do mar. E agora a gente vai ralar ele aqui em cima do bife. Então é um sal bem puro, bem leve, bem mais saudável também do que os outros. Carne com batatas. Yes, nós temos batatas. Vamos experimentar se essa carne realmente é a legítima chouriça argentina. Tá aí o bife de chouriço. Simples de fazer, só que o macete é achar um contra filé decente. Sei que esse foi bem caro, né? Custou uma peça de um quilo e meio, 32 reais. Então minha dica é, fique com a picanha no Brasil. Muito melhor. Aquela picanha do outro programa custou 40 reais, 42 reais por aí também, uns 10 reais a mais. Mas era muito melhor do que o bife de chouriço. Como na Argentina, sempre acompanhado com batata. Eles fazem uma batata assada, então batata frita. No caso aqui, uma batata no sute, no azeite e nas ervas. Tranquilo, vamos comer agora que ninguém é de ferro. Falou. Vamos lá. Vamos lá.